Bom dia rapaziada, firmeza, todo mundo na paz por aí ou não? Todo mundo de boa? É isso daí. Olha quem tá aqui hoje cedo comigo aqui ó, o Eduardo. Vemos aqui num parque aqui hoje logo cedo, sabadão né? Opa! 8 horas da manhã, madrugando. Agora que é 8 horas, é 7 horas. E olha ali no chão aqui que a gente vai aprontar ó. Vamos tentar dar uma maciadinha, o Eduardo aí pediu aí um automodelo aí da Headcat. 8, combustível, a bolha, controle. Tá aí o monstro. Gosto disso hein? Filé. E vamos tentar dar umas partidas nele, fazer ele pegar, maciar e depois a gente volta mostrando aí como é que ficou aí. Firmeza? Então é isso aí. Então vamos tentar dar a primeira partida nele. Já até colocamos combustível já. Tá tudo pronto aí já. Trouxe a caixa de ferramenta, combustível e bora acelerar. Demorou. Firmeza? Então a gente já volta já. Abraço, até já. Falou. Primeiro rolê? Tá contando ali do lado ó? Tá contando. Tá o primeiro rolê do carrinho do Eduardo aí? Aí sim hein. Porra Leonel, tem que ser você viu velho. Nem o cara da Headcat conseguiu fazer ligar viu mano. Não conseguiu? Não. Não conseguiu? Não conseguiu. Mentira que eu tô falando. Não conseguiu nem fazer pegar o carrinho. Ainda a gente não pode dar um cacete nele. A gente tem que amaciar ainda primeiro. Grande Leonel. Funciona ou não funciona? Funciona. Funciona ou não funciona? Funciona. Ah, você parou de acelerar ele para né? Não, ainda não. Ainda não né? Como a gente tá maceando ele ainda. Então eu deixei ele bem gordo. Então por isso que ele tá andando sozinho aqui no controle do trimmer. Mas tá a mesma coisa. Uhum. Como está a pilha de controle? O primeiro tanquinho Primeiro tanquinho Calma aí galera Já já vai ter um próximo vídeo aí Ele no pau Falou Aí rapaziada, agora o segundo tanquinho aí Deu um probleminha no servo ali Por isso que eu não comecei a filmar aí também Um pouco o processo todo aí Olha, ele quase não tá exerçando Ele tá com problema no servo dianteiro ali da direção O Du já até pediu já pela NET Semana que vem se marcar já tá aí Já dei uma reguladinha nele aí Pelo menos ele não tá morrendo mais né Du Só ainda não tá podendo dar cacete A cara do menino aí contente Filé do? Filé do? Então a gente nem vai rodar muito aí Vai ter que cortar um pouco o vídeo aí Um pouco curto aí Porque Olha, ele quase não esterça Já são, mas tá bom Já tá pedido aí já A peça e semana que vem aí Vai botar e já Queimar aí mais os outros Cinco tanquinho aí E aí E aí E aí é montamento mesmo na minha boca porque só tem o não tá exterção direito se precisar tirar do caminho de alguma coisa e só a delícia na areia na grama na terra a menina que foi pode segurar um pouco tá andando um pouquinho ainda a gente dá mais uma mexida que não pode mexer muito porque ainda não está mascado controle pistola já é 2.4 já tem vontade de meter o dedo no bagulho lá a e aí o 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 E o maluco lá não conseguiu fazer o bagulho e ligar. Não fez pegar, cara. Nem ligar ele conseguiu. Acho que eu vou mudar de profissão, hein, Duque. O que você acha? O que você acha? Acho que sim, cara. Olha como está o servo. Vou mostrar para vocês aí, ó. Toda vez que ele serva, ó. O parado está forçando demais. O estacionamento aqui está começando a aumentar e ainda está aqui ocupando espaço, hein. Vamos ver, galera. Próximo vídeo, a gente vai na segunda marca, hein. Vamos tirar as tranquilas aqui, ó. Aí, ó. Vai, vai parar. Vai não. Ah, vai. Tem mais cantinho aí, pô. Já tem combustível aí dentro. Vamos rodar com ele ali, ó. Esperar um monte de pimenta, só chamar aí. Vamos lá. Esse carrinho aqui é duas margens, né, galera. Motorzinho aí, ó. Pontos 18. Bota só. 70? Bota pra caralho. Vontade de meter o dedo. Você vai ver, depois ele vai andar muito mais. Depois que chegar no oitavo tanque e nono tanque, pô, tá aí, vai poder dar uma afinada nele. Trabalhando bem gordo. Olha o caralho. Olha o caralho. Ai, meu Deus. Agora virou, hein. Virou no susto. Virou no susto. Se desesperar, a única coisa é meter o dedo no freio mais fácil. Acho que dá pra gente deixar esse amortecedor também um pouco mais firme depois também, hein. Olha o carro, né, tá? Eu tô emocionado. Teve que... É o terceiro carrinho que eu pego. É o terceiro carrinho que ele pega. Por isso que ele tá assim, animado. Primeiro pegou, não acondicionado, né? Motor não pegava. Nem pegava. Por quê? Vai contar? Conta por quê. Conta por quê. Conta por quê, Edu. Eu coloquei gasolina errada. Ele colocou gasolina... Ele colocou gasolina de tanque de... No tanque de combustível mesmo. De combustível. Do... O posto de gasolina, né? Ele colocou. Você tem noção? Aí o carrinho não pegava, não pegava, não pegava. Aí ele ligou pra mim. Aí eu falei assim... Você colocou combustível? Não, coloquei combustível. Fui lá no posto, peguei um cincão de gasolina lá. Só que o negócio não funcionou. Que não sei o que lá. Vai daqui, vai de lá. Aí eu falei assim... Edu, mas por quê? Você põe no posto de gasolina mesmo? Ele é. Se não, isso aí tem que pôr gasolina especial. Que é o nitrometano. E a tiazinha não sabe pra onde vai. Aí ele colocou daí o... Depois ele pediu e tal. Mas isso ele já tinha untido tudo. O motorzinho aí do carrinho aí. Tinha arrebentado tudo. Aí agora... Aí ele pegou o outro carrinho. Que na verdade é esse mesmo. Aí ele foi tentar... Fazer o bagulho funcionar. Seguindo os passo a passo do outro carro lá. De quem ele comprou. E o cara pegou e... Foi passando as dicas pra ele. Ele não conseguiu fazer pegar. Funcionar. Aí ligou pra mim. Eu tava trabalhando na hora. Aí eu dei umas dicas mais ou menos pra ele até... Aonde eu sabia, né? Que podia tá mexendo. Aí acabou pegando. Aí pegou. Que depois ele colocou o combustível certo, né? Pegou. Aí desligou. Só que ele não afirmava. Aí desligou. No que ele ligou de novo, o carrinho saiu disparado. Esqueceu de ligar o receptor. Aí no que saiu disparado o carrinho... Aí já era, né? Aí entrou debaixo de um carro lá. Acabou lá com a bandeja. A parte da frente inteirinha do carrinho. Aí ele mandou pro cara de novo. Do jeito que ele ligou, o carrinho saiu disparado. Tava com problema. Aí o cara foi lá e trocou pra ele. As peças que já tinha quebrado. Só que daí, como o cara tentou fazer funcionar, não conseguiu. E falou pra ele que ele tinha que tentar. Porque isso aí não era a parte dele. Ele só vendia carrinho. Não dava assistência nessa parte. Dá pra ver mesmo, né? Porque... Não trocou nem o servo ali, nem nada. Acho que ele só trocou que tava quebrado ali. E boa. E agora tá... Aí o Du... Ficou com medo de ligar de novo. Ligou pra mim. A gente combinou hoje, sabadão, aí. Pra poder tá fazendo aí, ó. Fazendo a... Amaciamento aí do motorzinho aí. Fazer ele funcionar certinho. Cara, até que não demorou muito pra pegar, não. Foi bem de boa pra pegar. Olha o carro aí, Du. Não, mestre, não, não. Olha você, né? Nem os caras da Headcat que vão ligar. Aí, nem os caras da Headcat que vão funcionar. A gente vai funcionar. Tem freio e tudo mais ainda. É isso aí, então. Então deixa ele queimar aí mais o tanquinho aí. E é isso aí, então, rapaziada. Espera aí que vocês gostem aí do vídeo aí. Marciano com auto-modelo aqui nos Estados Unidos. Quem diria, hein? Beleza? Logo mais. Se Deus quiser, eu compro um pra mim também. Sou viciado nessa porra. Tem que começar essa porra. Beleza, então, rapaziada. Então, grande abraço a todos aí. Obrigado por estar acompanhando sempre os vídeos aí. Da gente aí. Se você gostou, não esquece daquele joinha lá. Se gostou mais ainda, compartilha o vídeo. Beleza? Grande abraço a todos e até mais. Tchau, pessoal. Até mais.